Como discutir sem brigar? Mesmo as conversas mais difíceis podem fluir com a harmonia de uma orquestra. Depende de nós. Qual é a sua intenção? Numa conversa, reflita sobre sua expectativa. Se você quer sair do setor, o risco de brigar não aumenta. Melhor é trocar, cooperar. Conecte-se. Mantenha-se atento a si e ao seu interlocutor. Busque uma conexão genuína. Tente expressar com sinceridade o que você pensa e sente. Ouça com atenção. Saia da defensiva. Se alguém disser que está se sentindo mal por sua causa, escute. Tente entender como você contribuiu para essa situação. Avalie a sua responsabilidade. Não generalize. Em vez de falar, você é prensoso, foque no fato. Você prometeu lavar a louça e não cumpriu. Assim, terá mais chance de ser ouvido. Lide com a raiva. Ela é a manifestação de uma necessidade que não está sendo atendida. Em vez de descontar com outro, tente entender o que você está sentindo. Se você gostou, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Sucesso!